Comandante Rivas, há sensivelmente uma semana, defendi-lhe do facto de ter denunciado publicamente polícia que lhe tentou exturquir 5 mil clãsas. Hoje, vou criticar-lhe pela sua incompetência, quizá maldade, na má gestão da manifestação que exige a libertação dos preços políticos. Sr. Comandante Rivas, quando um indivíduo é nomeado para um determinado cargo novo, deve mesmo trazer algo inovador. Portanto, por este facto é que foi nomeado. Repetir tudo o que já foi realizado é o mesmo que é demitir que o senhor é igual ou pior que o seu antecessor. Sendo assim, não era necessário mudar que continuasse o anterior, porque o senhor é do mesmo diapasão. O Sr. Comandante Rivas é medíocre. Sr. Comandante Rivas, mandar carregar sobre os manifestantes é o básico de qualquer comandante de polícia, mesmo aqueles que não têm cursos de polícia. O podem fazer, podem demonstrar as suas incompetências, mandando bater, disparar contra os manifestantes. Sr. Comandante Rivas, agredir os manifestantes prejudica a imagem do governo e do Estado angolano. Sr. Comandante Rivas, esta estratégia de carregar, agredir os manifestantes, prejudica a imagem do Presidente da República. É importante que tenha noção deste fator político e económico. A imagem que passa, a imagem que vende internacionalmente, é que Angola é um Estado ditatorial, é um Estado autoritário, que não respeita a Constituição e as leis. Com esta má reputação, consequentemente, não há investimento, quer de cidadãos nacionais, quer de cidadãos estrangeiros. Ou seja, qualquer investidor foge de Angola, foge, procura outros mercados livres, com maior liberdade e justiça. Por isso é que os angolanos compram casa em Portugal, têm os filhos e as suas famílias em Portugal, devido principalmente à liberdade e à justiça, sobretudo. Não havendo liberdade e justiça, consequentemente, o Estado não terá idoneidade de oferecer melhores serviços ao povo. O que são melhores serviços? Saúde e educação, essencialmente. Portanto, o senhor comandante pode e deve fazer diferente. Pergunto, por que não reuniu antes com os líderes da manifestação? De maneira a traçar uma estratégia de asseguramento? Do ponto de vista da estratégia de operações, não foi possível definir uma caixa de segurança de maneira que os manifestantes ficassem assegurados? Concluindo, o comandante da província do Lubango, Divaldo Martins, tem maior competência que o comandante Ribas, porque não se verifica estes desmandos, estas brutalidades, na província do Lubango. Senhor comandante Ribas, esperamos que na próxima manifestação faça diferente. Muito obrigado.